Oi, gente! Boa tarde! Seja bem-vindo a mais uma vez no meu canal. Eu sou Jaqueline Rê, humana nordestina aqui nos Estados Unidos. Eu espero que vocês realmente, gente, estejam tendo uma ótima semana, um ótimo fim de semana, né? O que eu estou tendo. Espero que vocês também estejam se cuidando sobre o coronavírus, né? E que todo mundo esteja naquela vibe de positividade. Então, hoje o nosso vídeo vai ser importante pra você que quer vir pros Estados Unidos e alguns dicas, né, de como você pode obter o documento qual nós vamos compartilhar neste vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no meu canal, de compartilhar e de deixar suas perguntas, porque eu preciso saber o que você quer saber sobre os Estados Unidos. Eu vou falar pra vocês hoje o que é Social Security Number. É a mesma coisa que o CPF brasileiro. Este é o Social Security... Este é o seu CPF brasileiro. O Social Security Number é um documento onde o governo americano tem acesso a cada pessoa e cada empresa aqui nos Estados Unidos. É basicamente o número que identifica pessoas e empresas aqui dentro, né? Todas aquelas pessoas que possuem vistos, ou todas aquelas pessoas que têm visto de trabalho, ou Green Card, ou residentes, ou possuem cidadania americana, ou que são estudantes e que receberam permissão pra poder trabalhar no campus da universidade, eles têm direito a esse CPF ou ao Social Security Number. Quais são os benefícios que você não pode receber caso você não tenha o Social Security Number? Primeiro, você não pode trabalhar, gente. Qualquer pessoa aqui precisa ter o CPF, que nem no Brasil, Social Security, no caso. Você também não tem acesso aos programas sociais do governo. Você não pode basicamente em nada. Você paga por esse Social Security? Sim. Não, tipo, automaticamente você vai pagar uma quantia, mas quando você começa a trabalhar, né, esse valor vai ser descontado todos os meses o seu salário. E quando você estiver próximo a se aposentar, ou próximo a aposentado, esse dinheiro vai voltar pra você um pouco parcelado. Vai voltar parcelado. Por isso que eu comparo muito, assim, o Social Security, que é o CPF e a carteira de trabalho juntos, no mesmo sistema. Por que é que a gente não trabalha com carteira de trabalho? Então, todas as suas informações trabalhistas, descontos, questão salarial, questão de pagamentos de declaração de posto de renda, seu pagamento de taxas. Deixa eu ver o que mais. Toda parte financeira trabalhista é acessada no número do seu Social Security. Então, é basicamente a carteira de trabalho e o CPF juntos, né? Então, como você já sabe, esse número, ou se você não sabe, esse número é definitivo. Mesmo que você morou nos Estados Unidos, voltou pro Brasil, esse número vai pertencer a você pro resto da sua vida. Toda vez que você voltar nos Estados Unidos, esse número é acessado e é o mesmo. Não muda nunca, mesmo que você perca, mas... É, em caso de perca, eu já não sei como é que funciona, não procura saber. Mas vai ser seu sempre esse número, tá? Antes que eu me esqueça e antes que eu termine, você pode perguntar, eu sou turista, mas eu não tenho Social Security. Ou você não pode ter Social Security? Então, você que é turista, você não pode ter, mas você quer abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos. Então, você pode tentar, né? Conseguir um documento chamado I-T-I-N. So, I-T-I-N. Desculpa, eu falei na forma em inglês, mas é I-T-I-N, né? Então, esse documento aí vai ajudar você sobre sua empresa aqui nos Estados Unidos, até que você tenha condições de poder ter um Social Security normal, tá bom? Então, acho que é isso. É um vídeo bem básico, né? Como vocês viram aqui, o CPF é bem bonitinho, ele é de papel, tem esses números. E abaixo dele tem seu nome. Gente, os americanos têm muito medo de perder esse documento aqui. É tanto que eles memorizam o número pra deixar em casa o Social Security pra que não tenha chance nenhuma deles perderem esse documento. Então, toda questão financeira sua, crédito, tudo tá ali, né, gente? Se perder, perdeu. É que meu CPF é brasileiro, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês possam deixar suas perguntas. O que você quer saber sobre os Estados Unidos? Eu juro que se eu não souber, eu vou procurar saber e eu vou trazer pra vocês. Ou eu trago alguém que sabe explicar. Tá bom? Então, amo vocês. Espero que vocês voltem sempre aqui nesse canal. Compartilhe, se inscreva. Um cheiro no oi. E eu vejo vocês até a próxima. Tá? Tchau!